O que que é um sabonete 100% natural do zero? Eu tô mostrando aqui alguns exemplos, né? Esse aqui também é um sabonete 100% natural feito do zero, esse aqui também, e esse aqui também. Tô te mostrando alguns exemplos, tá? Então, primeiro, a gente fala criação. O que que é criar? Então, é feito com as mãos, feito com as nossas mãos. É criação que a gente faz a partir da imaginação primeiro, né? A gente imagina o que a gente quer fazer, né? A gente imagina que a gente quer fazer um sabonete amarelo, por exemplo. Mas antes de vir a cor, veio o ingrediente. Esse é um sabonete feito com abóbora. Abóbora de verdade, tá? Abóbora de verdade. Então, veio primeiro essa inspiração do ingrediente. Eu pensei, ah, eu quero fazer um sabonete com abóbora. Eu acho que era em outubro, que é aquela coisa do Halloween, época de abóboras, né? Então, eu falei, vou fazer um sabonete de abóbora. E depois veio a ideia da cor, né? Eu reforcei um pouco a cor com, eu acho que foi óleo de dendê. Azeite de dendê, né? Tá incrível, tá maravilhoso. Então, a gente imagina primeiro o que a gente quer fazer, aí depois cria a receita. Cria a receita significa formular. A gente formula uma receita, né? Cria uma fórmula de saboaria natural. Isso também faz parte da criação de um sabonete 100% natural do zero. E depois que a gente cria a fórmula, a gente vai produzir. Vem o dia da produção, né? Vem o dia da produção e a gente tem algumas técnicas de produção de um sabonete 100% natural do zero, né? Muitas de vocês talvez tenham ouvido falar de cold process, processo frio, hot process, processo quente. Ou talvez você nunca tenha ouvido falar nesses termos. E tá tudo perfeito. Não precisa saber absolutamente nada ainda. A gente cria primeiro a fórmula. Depois a gente faz a execução da produção, utilizando algumas técnicas. E aí é que entra a parte que eu falo do zero. Criar sabonete 100% natural do zero. Tem vários significados, mas o primeiro é porque a gente cria do zero, a partir da fórmula, né? É a gente que vai formular a receita, né? Isso eu tô falando assim, quando você se tornar uma saboeira natural, tá? Então, eu tô falando aqui o processo completo. Se tornar uma saboeira natural, que saiba criar sabonete 100% natural do zero, é isso, tá? Então, saber formular faz parte desse processo. Então, por isso que é do zero também, né? Mas aí depois, no dia da produção, a gente não vai utilizar nenhum ingrediente pronto. Se você, por acaso, já fez algum curso de sabonetes artesanais, se você já fez algum curso de saboaria artesanal, pode ser que você já tenha aprendido a usar a base pronta de sabonete, né? Então, se você já aprendeu algum tipo de saboaria artesanal, é muito provável que tenha sido com base pronta de sabonete. Não tem nenhum problema. Só que aqui, eu quero que você jogue fora todos os conceitos que você aprendeu. Jogar fora significa limpar um pouco da sua mente alguns conceitos que você já aprendeu com sabonetes artesanais, tá? Por que eu tô falando isso? Porque muitas coisas novas vão entrar como informação pra você, vão ser muito diferentes daquilo que você já aprendeu. E se você não tiver uma mente aberta, talvez fique um pouco difícil, tá? Então, pra você poder absorver melhor o que você vai aprender comigo na jornada da saboaria natural, é melhor que você esvaziasse a sua mente pra poder acolher o novo, acolher novidades. Aqui comigo vai ser sem base pronta de sabonete. Você não vai precisar comprar uma base pronta de sabonete. Isso é uma ótima notícia, não é? Você não precisa, não precisa comprar base pronta, tá? Por quê? Porque você vai ver que é possível, não só é possível como essa é a verdadeira saboaria, né? Mas é possível você criar um sabonete 100% natural a partir da matéria-prima, a partir dos ingredientes, vamos dizer, brutos, né? Que são os ingredientes mesmo, né? São os óleos, os óleos vegetais. São coisas muito básicas, tá? Claro, você aprende depois, mais tarde, a colocar alguns aditivos e tudo mais, mas você vai ver o que é, o que é a saponificação. Como transformar o óleo vegetal em sabão. Então, se você fizer com base pronta, você não vai ter essa oportunidade, né? Porque a base já vem pronta, como diz a palavra, né? Então, você deixa de observar a saponificação. Porque a base pronta foi feita com esse processo de saponificação também. Só que foi feito numa fábrica, foi feito com óleos que você não sabe quais são, foi feito com, não sei qual tipo de utensílio, se tem alguns outros ingredientes também ou não, né? Se você olhar o rótulo, vai estar escrito provavelmente. Mas, muitas vezes, as pessoas nem olham, né? Nem olham o rótulo, tá? Então, aqui você não precisa de base pronta. Você vai ver como é incrível você testemunhar a transformação do óleo vegetal em sabão. Todo e qualquer óleo pode ser saponificado. O que é saponificado? Ser transformado em sabão. Todo e qualquer óleo vai dar um bom sabão? Não necessariamente. Aquele óleo ficou velho porque você não usou? Pode transformar em sabão. Só que não pra lavar o rosto, nem lavar o corpo, né? Mas você pode transformar em sabão pra lavar louça, lavar roupa, fazer faxina. O que é um sabonete 100% natural do zero? É aquele que foi feito a partir da matéria-prima. Do ingrediente bruto. Nada processado, né? Não é uma base pronta, não é um conjunto de coisas, não é algo já pronto que você compra e derrete e faz sabão. Não. Você vai transformar o óleo vegetal em sabão. Isso que é um sabonete 100% natural, feito do zero como esse daqui. Além disso, além do processo, importa muito os ingredientes, né? Todos os ingredientes têm que ser naturais. Então, muitas pessoas produzem sabonetes falando que é um sabonete natural, mas quando você vê, tem uma essência sintética ali. E ainda continua chamando de sabonete natural. Realmente é um sabonete natural quando você coloca uma essência sintética? Será que dá pra chamar esse sabonete de sabonete natural? Espero que vocês tenham conseguido captar um pouquinho do que eu trouxe hoje, né? Do que é um sabonete 100% natural do zero. Esse canal virou uma biblioteca de sabonetes 100% naturais do zero. Virou uma biblioteca de saboaria natural. Por quê? Porque tem muitos, 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 muitos vídeos sobre o assunto. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.